Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henri e olha só que belíssimo Seiko que eu estou trazendo aqui no canal. Já dispara o teu like para o Seiko Monster? Sim, o SRPD25K1 é um belíssimo Seiko automático, marca já consagrada aí pelos amantes da urologia. Gente, olha só que lindo, deixa eu mostrar aqui o perfil do relógio, fantástico né, olha aí, muito lindo, olha só a lente ali no datador, o pessoal chama de ciclope, aqui a coroa em 4 horas, olha aí que lindo, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha que fantástico, aqui é um adesivo tá gente, por isso está azul, e o detalhe é para o feixe triplo gente, até deixei aberto para que você veja, ele também tem um extensor aqui ó, caso você use com roupa de mergulho ó, tá certo? Você pode usar o relógio, você pode fechar aqui, normalmente ó, ó, fechou o relógio, estou usando, aí você vai usar com roupa de mergulho, você tem essa abertura aqui, tá certo? Como se tivesse ali um alargador né, então agora eu posso fechar, ó, posso fechar isso aqui, fechei, né, está aqui ó, muito lindo mesmo, esse belíssimo Seiko Monster, olha só o detalhe da pulseira desse relógio, que ele tem anil, a junção dos elos polidos e o restante em aço tipo escovado né, tipo não, é escovado, muito bonito mesmo. Gente, o calibre que está aqui nesse relógio é o calibre 4R36, segundo a classificação de precisão, a Seiko afirma que a precisão do calibre 4R36 está entre mais 45 segundos e menos 35 segundos por dia. Essa classificação é baseada em uso diário, normal no pulso, em temperaturas de 5 graus até 35 graus, isso eu vou deixar inclusive o link para que você possa ler. Falando desse movimento, entendendo essa máquina, o diâmetro da máquina do relógio, não é do relógio, o diâmetro dessa máquina, ele tem 27.4 milímetros, está certo? A espessura, a espessura da máquina aqui dentro, 5.32 milímetros, com 24 joias, vibrações de 21.600 batimentos por hora, está certo? Muito bacana. Ah, e a duração da carga, desde que esteja cheia, é de aproximadamente 41 horas. Ele também tem corda manual, tá gente? Olha só, esse estágio aqui que a gente chama de estágio de travado, então eu posso destravar, olha, ele é rosqueado, está vendo? Coroa rosqueável. Ele dá um saldo, ele fica livre. Quando ele fica livre, se eu girar aqui no movimento horário, ele está dando corda manual no relógio, ou seja, ele tem tanto corda manual, como também a corda automática, que é feita ali pelo rotor bidirecional, né? A direção de enrolamento, ela é bidirecional, como está falando, é a tal da alavanca mágica, né? Então, outra coisa, coisa, gente. Quando eu quiser fazer o acerto desse modelo, ele é muito simples, eu posso fazer em alguns estágios que a gente já vai falar agora. Inclusive, quando eu passo, quando eu faço do estágio 0 para o estágio 1 e 2, eu tenho alguns incrementos para fazer. Por exemplo, aqui, ó, eu posso fazer o acerto das horas, mas acontece que eu não acertei ainda, né? Eu tenho que fazer todo o procedimento. Muito fácil. Quando eu dou o primeiro saque, no estágio 1, ele não dá mais a corda. Então, no movimento horário, eu vou acertar o dia da semana. Então, ali ele está na terça-feira, tá certo? Ali, vamos lá. Vamos botar aqui sábado, domingo, segunda. Então, eu vou deixar na segunda-feira. Por quê? Porque hoje é terça-feira. Vocês vão entender junto comigo. Agora, eu vou voltar aqui também. No sentido contrário, eu acerto o dia do mês. Hoje é dia 5. Eu vou deixar no dia 4. Eu sempre deixo a data sempre no dia anterior, o dia da semana e o dia do mês. E também vou esperar o relógio, se posicionar o ponteiro dos... Posicionar o ponteiro dos segundos ali em zero horas. Quando chegar lá, eu dou o saque total e vai travar o meu... O meu hack, vai fazer o travamento do ponteiro dos segundos. Então, vamos aguardar chegar ali, ó. Olha só que lindo. Até para você aproveitar um pouquinho mais a visualização aproximada, eu vou fazer o seguinte. Agora, quando chegar aqui, eu vou puxar. Pronto, chegou. Olha ali. Até faltou um pouquinho. Pronto, agora sim. Agora, eu vou fazer o acerto. Então, eu vou girar no sentido. do horário. Ó. Ele está, inclusive, em castelhano, né? Espanhol. Vamos lá. Ó. Já começou a mudar para o dia 5, hoje. Ó. Certo? Ó. Mudou para o dia 5. E com isso, você pode fazer o acerto. Ou seja, como eu estou aqui perto das 17 horas e 30 minutos da tarde, então, é após o meio-dia. Né? Ó. Vamos lá. 17 horas e 33 minutos. Está aqui. 1, 2, 3. Pronto. Dou uma posicionada bem corretamente. ali. Pronto. Bem leve. Bem certinho. E agora? Pronto. A partir de agora, vai estar funcionando. Terminei de fazer o acerto das horas, empurro e giro. Com isso, estou rosqueando a coroa do relógio. Esse relógio também tem um sistema anti-choque, tá? Chamado Seiko Diashock. O sistema regulador dele é o Etacron e ele tem as funções, claro, de horas, minutos, segundos, ali, centralizados, tá certo? Calendário de dia e data, aqui na posição 3 horas. Claro, a fabricação é japonesa. Muito lindo que é esse relógio. Já falei para vocês, então, como é que é feito o sistema de acerto da máquina, né? Então, para que vocês entendam, gente, a cor, o exterior desse relógio, o material dele encaixa de aço inoxidável. O vidro é de cristal Hardlex, né? Então, Hardlex. E também tem essa lente aqui que o pessoal chama de Ciclope. Inclusive, se eu estiver errado, você pode me ajudar a complementar as informações do relógio aqui para mim nos comentários. Quero crescer muito com vocês. Lume Bright em ponteiros e índices, tá certo? Deixa eu até apagar a luz para que você veja aqui, ó. Olha aí que bacana o Lume Bright desse relógio, tá certo? Muito lindo, né, gente? Muito bacana mesmo. Deixa eu acender aqui mais uma vez. A resistência à água desse relógio, ela é 200 metros, por isso que é Prospex. Inclusive, 200 metros ou 660 pés. Agora, falando do tamanho do relógio, ele tem uma espessura total de 13.4 milímetros, um diâmetro de 42.4 e o comprimento de 49.4 milímetros. O peso dessa máquina aqui, gente, 186 gramas. Então, para finalizar, você já deixa o teu like, porque esse relógio realmente é formidável. Lembrando, fundo rosqueável, coroa rosqueável, coroa, aqui o bezel unidirecional, né? Só gira no sentido anti-horário. Automático, inclusive, com corda manual também. Reserva, repetindo, de até 41 horas. Então, o calibre 4R36 inovou realmente e traz aqui muita qualidade para garantir a sua resistência no seu pulso com uso de ar e confiável do seu Seiko Monster. Agora, já aproveita, se inscreve no canal, já deixa o teu like, já faz o teu comentário. Colaborem comigo, gente. Eu não conheço muito bem Seiko, mas estou falando através das pesquisas que fiz. E outra coisa, já assiste o próximo vídeo desse Seiko aqui também, que é maravilhoso. Na Morotes é assim, onde a estrela do canal é o relógio. Forte abraço! E aí